Boa tarde, colegas vereadores, vereadoras, quem nos acompanha aqui no plenário, quem vai nos acompanhar através das redes sociais da TVL. Com o primeiro assunto, eu queria falar sobre as diversas ligações, cobranças, reclamações referentes às manifestações. Existe a indignação de muitos com o que está acontecendo nas rodovias. Ontem, inclusive, mais cenas lamentáveis. Vimos no Pará, se não me engano, o que fizeram com os policiais rodoviários. Aqui em Rio do Sul, teve confronto, feridos também, enfim, e temos visto as cenas lamentáveis. E o direito de ir e vir ainda, em alguns lugares, sendo desrespeitado. Vale lembrar que não somos das forças de segurança pública, obviamente. Aqui em Blumenau, por exemplo, somos vereadores. E pessoas têm nos cobrado com relação à situação, por exemplo, da Rua Amazonas, sobre os protestos em frente ao 23º BI, que, vale lembrar, é uma área, vereador Maurício, de segurança, que creio fossem outros movimentos, não tenho dúvida, ali protestando, já não estariam mais ocorrendo da forma que estão ocorrendo. Porque não se questiona o direito de protestar. Isso faz parte da democracia e da liberdade de expressão. O problema é quando se fere, repito, esse direito de ir e vir. Onde surgem transtornos ao transporte público, ao comércio, às empresas, aos estudantes, escolas, moradores, receber reclamações sobre perturbação de sossego, enfim, onde lembro, sim, que sim, a Rua Amazonas é uma via urbana e pública dentro da nossa cidade. E nos questionam. E o poder público, o CETERB, isso e aquilo, pessoas do Jordão, do bairro da Glória, do Progresso, do Grande Garcia e outras que não moram nessa região, mas por ali passam ou trabalham ou precisam passar. O vereador Maurício, não tenho dúvida, deve estar também recebendo essas cobranças, a qual não é nossa responsabilidade ou do nosso alcance poder ali intervir. Vale lembrar que manifestações antidemocracia não é legal, pois, repito, quando o PT perdeu as eleições, não se fez isso. Não se pediu intervenção militar, federal, não se prejudicou com bloqueio de estradas, rodovias, vias públicas, a maioria da população. Com relação à situação do Grande Garcia, penso que as autoridades responsáveis, juntamente com o governo municipal, devem dar as respostas para a população. Não é tarefa nossa, como vereadores, resolver a situação da interdição da rua, o vereador Maurício, que também deve ter recebido essas mesmas queixas, entre outros vereadores, com relação às rodovias, apesar dos episódios lamentáveis que já vimos e temos visto, parece que aos poucos vai se voltando à normalidade. A tal greve geral não teve e por aí vai. Como diziam para nós, deixe o homem trabalhar. Enfim, quero trazer pautas positivas, e tem as fotos aí, falar sobre as obras da rua Rodolfo Frotner, queria ver a primeira foto aí, ali, a rua Rodolfo Frotner, a obra que conquistamos junto ao governo federal, junto ao nosso ex-deputado federal Décio Lima, ainda na época do governo PT, tem aí várias obras acontecendo ainda, vejam só, heranças positivas que ainda temos para destacar, que agora ainda estão ocorrendo aqui no nosso município. E outras obras como essa, vereador Marcos da Rosa, queremos ver vossa excelência também trazendo, obviamente, para o nosso município, como deputado estadual, mas também vamos buscar junto à nossa representante, a deputada federal, uma das mais votadas do Estado de Santa Catarina, com certeza. Também as obras do Morro do Encano, quero trazer as imagens, as fotos aí, estamos lá fiscalizando essa obra pela qual tanto lutamos, também no período que estivemos como deputado estadual, na Assembleia Legislativa, ajudamos a articular recursos, e estamos acompanhando porque é uma obra que há muito tempo vimos cobrando em nome da comunidade, lá no final da rua José Reuter, na Velha Central. Tem também as fotos da obra da ponte, a nova ponte do Texto Salto, que fará ligação através da rua Mike Anderson Dake, ligando a Bernardo Scheidemann com a Verne Duve, complexo importante, onde tinha ali uma passarela, uma ponte para pedestres, ficou aí um bom tempo sem essa ponte, prejudicando a comunidade, e há tempo nós vimos cobrando também recursos, o Estado tem ali, que também ajudamos a articular, o vereador Gilson, no período que lá estivemos na Assembleia Legislativa, e a importância de ter representação política lá para poder trazer recursos e ajudar a Prefeitura, o município, o poder público local, na execução dessas obras. Essa é uma obra que está sendo bastante aguardada, não tenho dúvida que a pós-concluída vai beneficiar toda a região, Texto Salto, Baden-Furt, todos que por ali precisam, e passavam, na verdade, antes somente a pé, obviamente, pedestres, e agora, com a ponte ali para carros, veículos, enfim, vai ficar com certeza muito melhor. E a gente traz como pautas positivas, porque tem atuação, sim, do Poder Municipal, do Poder Executivo, o vereador Almir Vieira, e nós temos que aqui enaltecer também aquilo que vem sendo esforço também da administração pública aqui na nossa cidade. Tem fotos da nossa participação na reunião do Conselho Local de Saúde, lá na Itopava Central, temos aí a nossa participação, a nossa assessoria participando, nós temos buscado participar de algumas reuniões dos Conselhos Local de Saúde, sempre apoiando, eu que já fui presidente, já fiz parte do Conselho Local de Saúde, já fui presidente do Conselho Regional da Grande Velha, sei da importância dos conselhos, onde se discute os problemas da área da saúde pública, onde se faz os encaminhamentos para o Poder Público, para o Executivo e, principalmente, para a Secretaria de Saúde, para buscar soluções para a área da saúde. Então, é importante, quando não podemos participar, da nossa assessoria, buscando participar. Agora, sim, tem as fotos ali, era a sequência, de fato, as fotos, nós estamos fiscalizando também o andamento das obras do novo terminal do Água Verde, que também, incansavelmente, lutamos para que fossem retomadas as obras, por um tempo ficaram paradas. Vocês lembram também que, enquanto lutei para que fosse implantada a iluminação pública naquela via paralela, por tempo ficou ali na escuridão, foi um pedido que foi atendido, que nós fizemos aqui também. Esperamos que, após concluída a entrega, essa obra, presidente, que, obviamente, melhore também toda aquela região, a integração, melhore as linhas, os horários, enfim, porque, lógico, os terminais são importantes para a integração, mas mais do que novos terminais, nós precisamos também a melhoria nas linhas, na qualidade do transporte público. Ainda tem muitas deficiências, falta de horários, falta de linhas, comunidades que perderam as linhas de ônibus após a pandemia não retornaram, que tinha ônibus nos finais de semana não tem mais, várias situações. Também trago aqui, em tempo, as fotos lá da Rua Maria Pinheiro, da Silva, no bairro Velha Grande, também a situação que vinha se arrastando ali já há algumas semanas, a gente teve que pedir a autorização para a Defesa Civil, depois o encaminhamento para a Secretaria de Serviços Urbanos, falamos com o Coronel Menestrina, com o Ricardinho, enfim, e foi atendido hoje aí essa limpeza ali onde havia caído essa barreira, que já era uma rua estreita, estava prejudicando ali a passagem dos moradores, dos veículos, e foi atendida essa reivindicação também. Então, agradecer que a Secretaria de Serviços Urbanos e a Defesa Civil por essa demanda. E, por fim, presidente, concede mais um minuto só para me concluir? Concedo mais um minuto, a vossa excelência, vereador. Eu queria aqui falar sobre, e pedir ao líder do governo, o vereador Jovino, que constantemente visita a nossa região e visita o bairro Velha Grande, frequenta algumas igrejas lá também, sabe que o início da Velha Grande é aquele trecho horrível, aquele paralepípedo ali. Você entrou no bairro Velha Grande, só tem aquele trechinho de paralepípedo ainda. Aqui não é mais admissível ter aquela situação ali. Todos que passam por Morro da Figueira, Prêmio Vêmito, por Ribeirão Guibim, para Erman Cráss, para Dona Edito, para todas as regiões, todos os locais, todas as comunidades do bairro Velha Grande passam por ali. É o acesso, é o único acesso e o acesso principal para o bairro Velha Grande. Nós gostaríamos realmente que o prefeito olhasse com carinho para que fosse feita a reperfilagem asfáltica daquele pequeno trecho ali. Não sei se é 100 metros, não sei, é um pequeno trecho que tem ali. E não dá para admitir que em 2022 nós estamos ali sem essa reperfilagem asfáltica. E por fim, a Rua Descaçadores. As obras continuam, o vereador Bruno e outros vereadores também devem ter recebido reclamações com relação a BRK, a Samai, enfim, a todo momento, fecha a rua, bloqueia a rua, buraco, remendos, crateras, a situação da Rua Descaçadores realmente com todas aquelas obras em andamento e que parecem não acabam nunca, realmente tem causado muita insatisfação aos comerciantes, às empresas, aos moradores, a quem por ali passa, é um corredor de serviço importante, um dos mais importantes, inclusive, da Grande Velha e a gente quer realmente que agilizem a execução das obras, mas depois realmente se busque fazer ali uma recuperação, a exemplo que foi feito na João Pessoa, em outros locais, a reperfilagem asfáltica, nova sinalização, uma reurbanização, porque a Rua Descaçadores merece. E não pode ficar, com certeza, daquele jeito ali. As obras de saneamento, de água, de esgoto, enfim, são importantes, mas a via pública em boas condições, ali já se perdeu vidas, a gente sabe, há pouco tempo, se perdeu vida ali, por causa justamente das questões relacionadas às obras. Então, espero contar também com o apoio dos demais colegas também para essa reivindicação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.